E aí estrelinhas, tudo bem com vocês? Bom, espero super que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom gente, como conteúdo do vídeo de hoje, eu vou estar ensinando vocês como eu faço minhas capas de vídeo atualizadas. Bom gente, eu já fiz esse vídeo, mas as minhas capas mudaram muito. Bom gente, minhas capas antigamente eram assim, antigamente há duas semanas atrás, mas tudo bem. E agora elas estão assim, né? Eu dei uma mudada muito grande aqui, né? E então eu vou ensinar desse jeito aqui. Bom gente, me sigam na minha conta do Insta, tem a minha outra também, tá? Mas eu não estou tão ativa por lá. Porém, talvez eu fique mais ativa por lá, beleza? Bom gente, na minha primeira conta, na minha conta oficial, eu estou liberando bastante grotas Tumblr, sabe? Se vocês quiserem, eu vou continuar com fileiras, mas por enquanto eu parei um pouquinho, tá? E eu queria muito agradecer pelos 59 seguidores aqui no Insta e me ajudem a chegar a essas três que eu sei que vocês conseguem estar muito perto. Bom gente, primeiro você tem que estar com a sua foto, né? Pra você fazer a capa. Bom, eu vou começar o vídeo, né? Porque, sei lá, eu não quero ficar enrolando tanto. Bom, como eu falei, você tem que ter a sua foto, né? Que você quer na sua capa. E aí você vai vir aqui nesse aplicativo aqui pra remover o fundo, tá bom? Gente. Enfim, aí você vai entrar nele. Vai clicar aqui, né? Load a foto. Bom, aí você vai pegar a foto que você quer pra sua capa. Bom gente, depois que você selecionar, ó. Você pode ajustar aqui mesmo no ajusto. Aí você vai clicar ali em Down, ali no cantinho. E vai abrindo essa página, né? E aí você vai aumentar o manual. Você pode aumentar de qualquer jeito que você quiser. Eu prefiro deixar assim, na maior, ó. E aí você vai remover todo o fundo da sua foto. Eu vou remover aqui e já volto pra ver a gente não ficar muito longo. Bom gente, já removi todo o fundo aqui da minha imagem. E depois que você remover o fundo, você vai clicar aqui em Down de novo. E depois vai aparecer ele daqui. Você pode ajustar aqui se você quiser, tá bom? Mas eu vou deixar no 1 mesmo. Bom gente, depois que você ajustar aqui do jeito que você preferir. Você vai clicar ali em Save pra salvar, né? Bom gente, depois vai aparecer essa página. Página, né? E você vai clicar ali em Finish. E vai ter salvado. Bom gente, depois você vai sair desse aplicativo. E você vai no Pixel Lab. Aí vai aparecer essa mensagem. E você vai clicar aqui em Cancelar. Depois que você cancelar, vai aparecer esse texto aqui. E você vai clicar ali em cima pra excluir ele, tá? E depois você clica em OK. Bom gente, depois você vai clicar ali naqueles dois quadradinhos. E vai clicar aqui em Transparente. Depois você vai clicar ali naquele Mais. E vai clicar em Da Galeria. E vai pegar a foto, né? No caso, gente, a foto que você removeu o fundo. Bom, depois vai aparecer essa coisa aqui. Se você quiser ajustar, pode ajustar. Mas eu não ajusto. Depois você vai clicar aqui, ó. Nesse coisinha. E você vai aumentar a sua foto. Vai aumentar no tamanho que você quiser. Quanto que seja bem grandinho, né? E aí você vai ajustar no tamanho. Depois você vai clicar nessa bolinha aqui do meio. Passa pra cá. E vai clicar em Posição Relativa. E vai clicar nas duas do meio, se você quiser, tá? Não precisa. Depois você vai continuar aqui, né? Continuar nessa bolinha. E você vai arrastar pro lado. E vai encontrar o nome Contorno. Você vai clicar e vai clicar em Habilitado. E você vai deixar branco, né? Já vai tá branco, talvez. Mas você vai deixar branco. Bom, depois você vai arrastar um pouquinho aqui pro lado. E vai encontrar a sombra. E vai habilitar e vai deixando preto. Sombra interna também vai habilitar e vai deixando preto. Bom, depois disso você vai salvar a imagem, ó. Clica ali. E clica em Salvar como imagem. Depois disso vai aparecer essa tela aqui. E você clica em Salvar na galerinha. Bom, gente. Depois que salvar a sua imagem, já vai tá salvado na sua galerinha, né? Aí você clica ali naquela lixeirinha. E clica em OK de novo, tá? E já vai apagar a sua imagem. Depois você clica ali de novo naquela coisinha, né? Naquele maisinho ali. E clica em... Da galeria. E pega aquela imagem que você colocou o contorno. É, talvez seja a sua última, né? Mas... Tudo bem, né? Tem gente que... Sei lá. Ah, sei lá, gente. Mas aí você vai pegar aqui. Você fez o contorno e tudo bonitinho. E aí você vai clicar aqui nesse OK de novo. Bom, depois você vai clicar aqui. Nessa coisinha aqui. Nesses dois quadradinhos de novo. E vai clicar aqui em Cor. Aí você vai, ó. Vai aparecer isso. E você vai clicar aqui nesse maisinho, ó. E vai clicar nesse ponta-gotas aqui. Não sei o nome disso. Mas você vai clicar ali. Depois, ó. Vai aparecer isso. Tudo bonitinho. E você vai clicar na sua garota, né? Na garota que você escolheu. E você vai pegar alguma cor ali dela, ó. Da blusa. Assim. A cor que mais destacar foi a blusa. E você vai, ó. Escolhendo até você gostar da cor. Depois que você escolher, você clica ali naquele OK de novo. Nossa. Eu coisei aqui pro preto. Aí você clica aqui no OK de novo também. E tá vendo? Aí você vê se combinou. E você vai fazendo isso até achar uma cor que você combine. Que combine, né? No caso, que você goste. Bom, gente. Eu escolhi essa cor aqui mesmo. E depois que você escolher e fazer tudo direitinho. Você vai clicar aqui nesse coisinho aqui. De OK de novo. E pronto. Depois você vai clicar ali nos três pontinhos. E vai clicar em tamanho da imagem. E aqui em personalizado, ó. Vai clicar aqui. E você vai clicar em capa do YouTube. Se você fizer mais pelo... Colocar a capa pelo YouTube Studio. Mas se você quiser, também pode ser miniatura do YouTube. Que dá no mesmo. Bom, depois você vai clicar aqui no OK. E pronto. Depois você vai baixar... Vai diminuir a sua imagem. E você deixa ela um pouquinho maior, sabe? Pra você deixar ela um pouquinho ali embaixo. E você vai ajustando ela do jeito que você quer. Bom. Desculpa, gente. Passei aqui porque a moto atrapalhou, né? Mas enfim. Aí você vai ajustar do jeitinho que você quer. Você vai deixar ela um pouquinho mais pra baixo ali, né? Pra não ficar tão estranho. E você vai ajeitando, né? Ó. Bom, gente. Já ajeitei aqui. E eu amei o resultado. Bom, depois que você ajustar, você vai clicar ali. Pra você salvar. E vai clicar em salvar como imagem. Não foi direito com o meu negócio, mas não tem problema. E vai clicar em salvar na galeria. Gente, ignora se esse vídeo ficar longo, tá? É que eu não sei muito bem explicar a coisa muito rápido. Enfim. Bom, depois você vai sair do aplicativo. E você vai no fonto. Bom, gente. Depois que você entrar aqui no fonto. Você vai clicar aqui ali nessa coisinha. Ou então na tela mesmo, tá? E vai clicar em imagens. E vai abrir a sua galeria. Bom, aí você vai pegar aquela lá com o fundo. E depois você vai clicar naquele lapisinho ali. E depois, ó. Vai clicar em fonte. E você vai, ó. Pegar essa. IOS. Que no caso são os emojis do IOS. Se vocês quiserem que eu esteja disponibilizando o link dessa fonte aí no canal. Eu disponibilizo, tá? Bom, aí vocês vão pegar. E vocês vão colocar os emojis que mais combinam com a capa. Bom, enfim, gente. Como a capa é verde. Seria uma coisa mais verde, né? No caso. Mas, enfim. Você vai selecionar de oito. No meu caso, eu seleciono... Seleciono... Nossa, eu tô falando tudo errado. No meu caso, eu seleciono oito emojis. Mas você pode selecionar mais. Bom, aí você vai pegar os emojis que mais combinam, né? Ah, eu vou pegar aqui alguns e já volto. Bom, gente. Eu peguei oito emojis aqui, né? Eu achei que combinou super. É, eu peguei oito mesmo, né? E aí depois vocês vão clicar em downing. Se vocês quiserem, podem copiar os emojis. Eu vou copiar aqui. Opa, eu colei uma aqui sem querer. Então, eu vou pegar tudo de novo aqui, né? Bom, gente. Selecionei aqui. Não foram todos iguais. Mas eu selecionei aqui. Depois vocês vão clicar em downing. Mas eu vou copiar aqui, né? Deixa eu ver se eu copio certo agora, né? Enfim. Aí vocês cliquem em downing. E depois, ó. Deixa eu ver. Pera, deixa eu ver. Eu só tinha colocado... É... Eu só tinha colocado sete emojis. Então, eu vou adicionar um aqui. Bom, gente. Eu já selecionei aqui. Então, eu vou copiar, né? Enfim. Vou clicar em downing. E depois vocês vão colocar o tamanho. Eu gosto de colocar no 35, né? E vocês vão ajustar ali. Eu acho que eu vou colocar no 36 hoje. Não sei. Tá melhor assim. Aí vocês vão clicar aqui em style, ó. Em style. E vão clicar aqui em shadow. Acho que é aqui. É aqui. E aí vocês vão clicar aqui no preto. O alfa vocês vão deixar no máximo, né? Rádios você vai deixar. Ó, você pode deixar aqui no 50 também, tá? Mas você escolhe. Ou você deixa no 50. Ou você... É... Deixa no 16 mesmo, né? Eu vou deixar aqui no 50 mesmo. Mas talvez eu mude de ideia, né? E aí o X vocês vão deixar 50. E o Y 50 também. Ó, gostei. Bom, gente. Eu deixei assim. Eu gostei do resultado, tá? Mas aqui, se vocês quiserem, vocês podem deixar no 16 mesmo. Só que no 16 a sombra quase não aparece, tá? Mas se vocês quiserem, pode deixar. Fica também bonitinho. Bom, gente. Aí vocês vão fazer o mesmo processo. Ó, vão colar. Vão clicar em downing. Vão ajustar no mesmo tamanho. No caso, o meu foi 36, né? Se vocês quiserem, vocês podem colocar ali em cima. Só pra ficar bem certinho. Gente, essa capa aqui que eu tô fazendo, né? Eu peguei de inspira... Oxi. Eu peguei de inspiração da Heikal. É um vídeo bem antigo dela. Que, sabe? Ela parou de gravar um pouco, mas... Tudo bem, né? Tudo bom. Eu mexi ali. Beleza. Aí vocês vão ajeitando, né? Vamos descendo. Do jeito que vocês quiserem. No caso, certinho assim, né? Bom, depois vocês vão clicar. Vai clicar em Style. Shadow vai fazer o mesmo processo, né? Aqui eu deixei no 20. Né? Eu deixei no 20 aqui. Aí aqui eu deixei 50. Bom, gente. Aqui na capa da Cal. Eu acho que ela deixou ou 50 ou ela deixou 16 mesmo. Mas eu coloquei assim 20, né? Aí aqui é 50. E aqui 50 também. Bom, gente. Depois vocês vão copiar os emojis de novo. E vocês, gente. Podem deixar 3 emojis ou 4, tá? Depende muito do que você quer. Eu acho que eu vou deixar isso daqui. Pera. Eu acho que eu vou deixar... Peraí. Bom, gente. Eu deixei esses emojis daqui. Não combinou, mas tudo bem, né? Aí vocês vão clicar. Deixar um embaixo do outro. Lembrando. Pode ser 3 ou pode ser 4. Você escolhe, né? Aí aqui, ó. Eu gosto de deixar mais ou menos no 34. Ou então no 33, tá? Acho que eu vou deixar aqui no 33. Aí vocês clicam em Style, clica em Shadow e faz a mesma coisa, né? 20. Aí aqui 50. Aí aqui 50 também. E depois vocês cliquem em Donnie, né? Depois. Bom, depois você clica ali e coloca o título do seu vídeo, né? Por exemplo, em... Ah, calma. Tem que colocar na fonte Black Stagions. Nessa fonte aqui, ó. Tá? Enfim. Bom, aí vocês vão colocar seu título, né? Ensinando. A vocês como... Aí vocês cliquem em Donnie e vocês colocam aqui no tamanho que vocês quiserem, né? No meu caso, eu coloco mais ou menos no 40. Peraí, eu vou tirar esse como aqui. Deixa eu meio coisa ali. Às vezes no 42. Enfim. Aí eu coloco ali, ó. Peraí, acho que tá muito grande, né? Vou deixar aqui no 40. E aí eu coloco ali um pouquinho em cima dos emojis. E depois eu clico no coisa. Eu clico em Style. Clico aqui em Create Color Pantern. Ignorem se eu estiver falando errado, tá? Porque eu não sou muito boa de inglês. Aí vocês colocam as cores que combinarem com a sua capa, né? Bom, você primeiro pega, ó, por exemplo, um verde. Deixa eu deixar esse. Coloca as duas primeiras cores verde. E a última você coloca branco. Depois vocês clicam aqui. E clicam aqui. Vocês podem colocar esse aqui também, mas eu prefiro de baixo. Aí você coloca e depois clica aqui em App. Aplicar, né? Depois você clica aqui em Stroke. Clica aqui na cor preta, né? Na cor preta. E eu deixo aqui no 4, ó. No 004. Enfim, depois eu clico em Done. E na hora que você estiver falando meio baixo aqui, sabe? Assim, eu falo alto, depois eu falo baixo. Enfim, eu não me entendo. Bom, depois vocês vão clicar ali no... Naquele coisinha de novo, né? No lapisinho. E vocês vão colocar mais uma parte do seu título, né? Bom, como eu faço minhas... Aí vocês cliquem em Done. Gente, aí eu ajusto aqui o tamanho, né? Que no caso é 40. E se sobrar espaço, eu coloco mais coisa, né? Mas eu deixo um pouquinho ali em cima. Faço o mesmo processo aqui. Bom, gente, ignore o vídeo longo, tá? Porque é longo quando eu faço minhas capas, mas enfim. Aí vocês vão clicar aqui nesse... Nesse negocinho de novo. E vão clicar no mesmo. E vão clicar em Apply. Aí vocês vão aqui colocar o Stroke no 4, na cor preta. E vocês vão colocar ali. Nossa, esse daqui ficou até mais branco, né? Por quê? Tá no 40. Esse daqui também tá no... Gente, por que eu tenho a impressão que, tipo... Opa! Os dois, ó. Eles estão no mesmo tamanho. Mas pra mim, esse daqui tá maior. Enfim. Esse não é a ação do vídeo. Bora rápido, né? Porque tá bem longo esse vídeo já. Bom, gente. Voltei aqui. Tinha dado uma pausa aqui, mas tudo bem. Tô aqui de volta. Bom, se vocês quiserem, você pode clicar no seu texto, né? Aí vocês clica aqui em Style. Clica em Shadow. E deixa um Shadow assim, né? Aí aqui, ó. Você deixa no 50. Mas, sabe? Eu acho que eu vou deixar no 40. Porque fica meio... Forte. Isso aqui eu posso falar assim. Enfim. Aí vocês vão deixar assim, ó. No... Sim... No... No máximo. 40. Enfim. Ó. Vocês vão deixar assim, ó. Tá vendo? Pausa o vídeo aí se você estiver fazendo sua capa agora. Bom, depois vocês vão clicar ali em Downy. Enfim. O mesmo processo na outra, né? Mas se vocês quiserem o Radius, você pode deixar mais fraco. Por exemplo, você vai deixando 10 menos. E aí vai vendo como fica, ó. Eu acho que eu vou deixar no 30. Aí você faz o mesmo processo, né? Aqui. Aí aqui eu deixei no 30, né? Aqui 50. E aqui 50 também. E aí você vai ajustando aqui o Radius do jeito que você quiser, tá bom? Do jeito que você achar que fica melhor. Bom, gente. Desculpa o vídeo longo. Eu vou tentar... Eu prometo tentar fazer um vídeo mais rápido. Bom, aí você vai inserir todo o seu texto, né? Inserir. Nossa, que chique o que eu falei. Você vai colocar todo o seu texto. Bom, gente. E se ficar esse espacinho aqui, você pode colocar mais coisa, tá? Olha, gente. Se vocês forem colocar alguma outra coisa, ó. Vai ficar assim. E vocês colocam esse tracinho, tá? Pra pessoa saber que tá embaixo o resto. E aí vai ficar assim, tá vendo? E aí você faz o mesmo processo, né? Bom, gente. Aí o título ficou assim. Bom, aqui eu não sabia o que colocar. Eu coloquei só um bem, o mesmo. Bom, gente. Bom, gente. Aí vocês podem colocar essa fonte aqui, né? Que é de coraçãozinho. Mas eu perdi ela, então eu não vou colocar. Bom, aí se você não tiver ela também, porque ela é bem difícil de achar, você... Opa. Você vai clicar ali no lapisinho. Aí você vai clicar em fonte. Opa. E aí, gente. Você vai baixar essa fonte aqui, ó. Eu não sei falar ela. Mas é Xiomara. Sei lá. Enfim. Depois vocês vão escrever. Podem escrever venham... Ó, com letra maiúscula no começo, ó. Venham com... Perir. Com um coisinho assim. Ou então você pode... Mas... Pera aí. Ou então, gente. Você pode colocar venham... Ver. Ver, ó. Com coisinha assim. E, gente. Se vocês quiserem também, vocês... Vocês podem... Tá colocando assim, ó. Tá vendo? Ó, pra verem ali. Mas eu não coloco não, né? Enfim. Aí eu gosto de colocar venham ver. E aí depois de você colocar... Bom, depois de você colocar, você vai clicar aqui em dome. Vai clicar em style. E aí aqui em stroke, você pode deixar aqui, ó. Ou você... Ó. Ou vocês podem deixar preto. Ou vocês podem pegar uma cor que combine com a sua capa. Por exemplo, um verde. Mas eu prefiro colocar preto, né? Bom, aí você pode deixar no 4 também. E depois, gente. Você clica em style de novo. E clica aqui, ó. Nesse nome aqui que eu não sei falar. Bom, nesse nome aqui. E aí vocês pegam a cor que combine com a sua capa, né? Que no meu caso é um verde. E aí aqui, ó. Você pode escolher, tá? O que você acha melhor. Deixa eu deixar... Mais ou menos aqui no... 96? Não sei. Aí aqui, ó. Você não precisa colocar. Só que nesse último aqui, ó. Você vai colocar no máximo. Mas, ó. Se vocês quiserem, você pode ajustar ali. Só pra aquele... Aquela pontinha ali do V não ficar ali, né? Aí aqui, você pode ajustar do jeito que você quiser. Enfim. Aqui é só pra deixar mais transparente, tal. Se deixar no zero, fica totalmente transparente. Mas eu vou deixar no 98. Enfim. Aí depois você clica ali em bone. E pronto. Depois você vai ajustar o tamanho, né? Se vocês colocarem, venha conferir. Vai ficar maiorzinho e talvez mais bonitinho. Bom, gente. Coloquei essas setinhas, né? Enfim. Opa. Enfim, gente. Ignorem. Aí se click em down... Ó, tá vendo que já ficou mais bonitinho? Aí você ajusta no tamanho que você acha que fique melhor. Eu acho que assim, ó. Mais ou menos entre o 38, 35, enfim. Aí vocês ajustam lá do jeito que vocês querem. Bom, gente. Ficou assim. Eu gostei. Enfim. Bom, gente. Eu usei essa fonte... Opa. Eu usei essa fonte aqui, ó. Pro meu último vídeo, né? Aí vocês vão pegar ela. Ela não é... Não precisa baixar ela, tá? Você só baixa aqui. E vocês vão achar ela. Pera aí. Deixa eu colocar aqui nela pra eu achar mais rápido. Enfim, né? Oh, meu Deus. Bom, gente. Aqui é ela, ó. Ela tá aqui bem pertinho. Eu não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. Gente, sério. Me desculpem pelo vídeo longo. Sério. Eu odeio fazer vídeo longo. Mas enfim. Aí vocês colocam o nome do seu canal, né? Ou então seu apelido. Mas enfim. No meu caso eu coloco o nome do meu canal mesmo. Mas eu vou colocar só restringirinhas. Eu não vou colocar aqueles símbolos. Aí aqui embaixo vocês colocam... Capa. Você pode colocar seu nome ou o nome do seu canal, tá? Eu vou colocar o nome do meu canal. Ou seu apelido também, tá? Enfim. Depois eu clico em Done. E eu venho aqui em Style. Coloco o Stroke numa cor... Verde, né? No caso a cor aqui, mas combinar com a capa. Eu acho que eu vou colocar esse verde aqui. Gostei. Aí vocês vêm aqui... O espaço, ó. Esse... Esse vocês deixam aqui no zero, ó. Esse aqui o Letter, sei lá. E esse de baixo, ó. Não tem o tamanho certo, tá? Você pode deixar menos 10, menos 15. Vou deixar... Calma. Menos 17. Eu acho que vou deixar... Não, calma. Vou deixar menos 15 mesmo. Menos 15. E aí vocês vão aqui no tamanho. Bom, gente. Na hora que eu tô falando, toda hora. Vem aqui no tamanho e vai ajustar o tamanho, tá? Acho que vou deixar... Acho que tá muito grande, né? Acho que vou deixar... Peraí. Ah, eu não sei qual que eu coloco. Acho que vou deixar mais ou menos assim, ó. No 26. E, gente, se vocês quiserem, vocês podem colocar um pouquinho mais pra cima, tá? Porque sempre fica meio cortado nas minhas capas. Mas, enfim. Ah, eu acho que ficou bonitinho. Nossa. Enfim, gente. Eu tinha feito cagada lá, mas já arrumei aqui. Bom, gente. Depois vocês clicam aqui pra salvar, né? E vocês clicam aqui, ó. Em save. E vai salvar. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal. E já compartilha esse vídeo para ajudarem outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.